Se tem o sofrimento, terão basta, mas tem Deus para te dar e fazer na tua alma, do que é o diabo para tirar da tua vida. Oh, aleluia, adore a Deus, alabra, acebe tal, a cama na supriofa salva, lute, entre, passe pela crise, enfrente o escárnio, ergue a tua cabeça diante da sociedade que te critica. Marcha como guerreiro diante das batalhas espirituais, não abre a guarda diante desta prova, Deus me trouxe aqui para dizer a alguém, entrasse na casa e dela tu não vais sair da mesma maneira, a igreja manda dois glórias do tamanho da fé. Quando ela entrou na casa, eles olharam para ela, olhar de acusador. O que esta mulher faz aqui? Olha para mim, para mim fechar. Olha para mim, ele disse bem assim, se Jesus realmente fosse profeta, saberia com quem ele está conversando. Posso desvendar o mistério? Está preparado? Por que que essa mulher procurou a casa desse irmão? Porque a lepra desse irmão, era um pecado junto a ela. Aí ela disse, se ele entrou na casa desse leproso, esse leproso me conhece, mas Jesus também me conhece. Então Jesus que entra na casa do leproso, pode ser o Jesus que vai perdoar os meus pecados aqui hoje. Você perdeu de levantar a mão e dar um glória bem gostoso para Jesus. Ela ficou tão aflita, que a Bíblia diz, que ela quebra o vaso de alabastra. Olha para mim, quando alguém te tira do sério, dá vontade de fazer o quê? Quebrar? Não mente não, dá vontade de quebrar? O olhar deles, foi um olhar tão de rejeição, que ela se desestabilizou emocionalmente. Ela pega o vaso, e me estraqueia tanto esforço que eu tive para chegar aqui, e ver esse povo me olhar com essa cara. Bom, Maria irmã de Lázaro, derrama esta quebra, junta, e a Bíblia diz que ela cai aos pés de Jesus. Jesus, raspa o perfume, coloca sobre a sua cabeça. Ela inclina o rosto, ela beija a sua face, e começa a beijar seus pés. Ela lança os seus cabelos sobre os seus pés, e começa a secar os seus pés. Tu quer milagre na tua vida, que hoje, derrama as tuas lágrimas, e enxuga com os cabelos espirituais. Eu profetizo na tua vida, na noite de hoje. Levante a mão direita para o céu. Enquanto você está aqui na praça, adorando e glorificando a Deus. O Senhor está entrando na tua casa agora. O Senhor está passando lá na tua rua. O Senhor está entrando na sala, na cozinha, no terraço, lá na varanda. O Senhor está passando agora lá naquele quintal, naquele telhado. Naquela rua onde tem a boca de fumo. O Senhor vai passar lá agora, para libertar teu filho, a tua filha. O Senhor está entrando agora, onde está o teu parente, lá naquele hospital. Lá na mesa de cirurgia. Lá na sala das torres. Lá na UTI. E enquanto você está com suas mãos erguidas, o anjo do Senhor desce lá para operar o milagre que você precisa. Lá na mesa, mulher, derrama as tuas lágrimas. E seca com os teus cabelos. Jesus disse, Simão, existia dois homens que precisavam de um dinheiro emprestado. Dizem sim. Um precisava de quinhentos. Jesus disse, um homem emprestou. O outro precisava de cinquenta. Jesus disse, e ele deu cinquenta para quem precisava. Mas nenhum dos dois conseguiram pagar, Simão. Quer que tu entenda essa história, Simão? A quem ele amou mais? Deduz. Simão disse, ele perdoou os dois. Lógico que é aquele que devia muito mais. É aquele que ele mais ama. Se não, Simão. Porque você tem pecado grande. Ela tem pecado pequeno. Mas eu estou na casa dos dois. E eu vim perdoar vocês dois aqui hoje. Se eu fosse você, dava um glória a Deus maior. Dá um abraço em alguém do teu lado e diga, bendito aquele que nos deu perdão. Deixa eu fazer aqui um convite. E disse Jesus. O que esta mulher fez por mim. Ela fez para o meu sepultamento. E aonde o meu evangelho for pregado. Eu quero que vocês falem do que ela fez por mim. Quantos aqui é feliz de ter aceitado Jesus um dia como seu salvador? Eu quero que vocês falem do que ela fez por mim. Eu quero que vocês falem do que ela fez por mim.